Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, e nesse vídeo eu quero falar sobre bebida de álcool. Qual a dose segura? Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar você que ainda não faz parte do nosso canal, do nosso time do Planeta Intestino, inscreva-se no canal. Aí embaixo diz, inscrever-se é totalmente gratuito, não vendemos curso nenhum, fazemos questão de não ter patrocínio nenhum para não sermos tendenciosos. Se você puder, dá um like, curta agora o vídeo para não esquecer de fazer isso depois, que isso sim é importante para a nossa pontuação aqui no YouTube, para nós podermos continuarmos com esse nosso trabalho. E compartilhe esse vídeo, clica em onde diz compartilhar, compartilhe com conhecidos, com familiares e até mesmo com pessoas que você não conhece, porque informação de saúde, de qualidade, com comprovação científica, você ajuda muitas pessoas a se livrarem de grandes problemas que podem levar até mesmo ao óbito, até mesmo à morte. Vamos lá, bebida de álcool. Qual a dose segura? Ou seja, quanto que é seguro você beber por dia ou por semana? Apenas uma adenda. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Muitas, centenas de pessoas no privado têm me feito essa pergunta. Doutor Fernando Lemos, fala algo sobre quanto que é seguro ingerir bebida de álcool, ok? Primeira orientação que eu gostaria de dar. Eu não oriento nenhum paciente meu, nenhum conhecido meu, nenhum familiar meu beber, primeiro de tudo. Porque os efeitos deletérios da bebida são muito trágicos e muitas vezes irreversíveis. Então, se você puder evitar bebida de álcool, é melhor. Eu não estou aqui com esse vídeo, em hipótese alguma, indicando ninguém a ingerir bebida de álcool, ok? Porque eu não bebo. Quem conhece, tem contato comigo, eu não ingiro nenhum outro tipo de bebida de álcool, porque eu acho que é muito perigoso você conseguir controlar a quantidade certa por dia. Porque o álcool é como se fosse uma droga. Cada vez você quer ingerir mais, para às vezes sentir aquela sensação, entre aspas, boa, que você sentia com uma dose menor. Então, é muito perigoso e muito delicado esse autocontrole com a bebida de álcool, ok? Mas vamos lá. Eu, como médico, como especialista, sou eu que tenho que trazer as orientações corretas para vocês, independente de temas que eu acho que são interessantes ou não interessantes de falar. Vamos lá. O que a OMS, Organização Mundial da Saúde, que é o parâmetro que sempre orienta os médicos e especialistas em relação a alguns tipos de medidas, fala em relação à quantidade segura da ingestão de bebida de álcool por dia ou por semana? Vamos lá. No máximo, ingerir bebida de álcool cinco dias por semana. Sempre dois dias na semana tem que ficar totalmente livre de álcool. E durante o dia, nesses cinco dias por semana, quem for ingerir, olha só como é que é a orientação. Mulheres, meia dose de álcool por dia. Logo, eu vou dizer o que significa essa dose. E homens, até no máximo, duas doses de álcool por dia. Por que essa diferença de meia dose para a mulher e até duas doses para o homem? Porque o organismo do homem e da mulher, em relação ao metabolismo do fígado, metabolismo hepático e pancreático, são totalmente diferentes. O que equivale a uma dose? Uma dose equivale a ser uma lata de cerveja, 330 ml, ou uma taça de vinho, 100 ml equivale a uma dose, ou 30 a 40 ml de destilado, que é o uísque, que é a vodka, que é a cachaça, ok? Entendeu? Mulheres é a metade disso. E homens, até duas vezes esta medida. Interessante lembrar um detalhe. Olha que dado interessante que eu vou passar para vocês. O fígado, que é onde faz a metabolização do álcool, ele consegue metabolizar no máximo 10 gramas de álcool por hora. 10 gramas por hora. E o que equivale a essas 10 gramas? A uma lata de cerveja, a 100 ml de vinho, ou 30 ml de destilado, o que equivale a uma dose. Se você ingerir mais do que uma dose disto que eu citei, dentro da mesma hora, como é que o fígado vai conseguir metabolizar? Ou você vai lesar os teus hepatócitos, que são as células do fígado? E também vai acontecer com que esse substrato do álcool, que o fígado não vai conseguir fazer a metabolização, porque já está trabalhando, vai ficar circulando pela tua corrente sanguínea. E isso aí vai lesar alguns outros tipos de órgãos. Logo mais nós vamos fazer um vídeo também sobre os malefícios do álcool em muitos órgãos alvo. Logo esse vídeo vai sair e aí você vai entender em relação a isso. E essa lesão, teus hepatócitos nas células do fígado, acaba por dar algo chamado esteatose hepática alcoólica, que é a gordura no fígado depositada devido ao álcool. Sabemos que tem esteatose hepática, que é pela obesidade, triglicerídeos e colesterol elevado, sedentarismo, pessoa que não faz atividade física nenhuma, mas aqui especificamente estou falando em relação ao álcool. E se continuar esse curso da esteatose alcoólica e você continuar ingerindo bebida de álcool, vai chegar na cirrose. A cirrose quer dizer que houve necrose das células do fígado, necrose do hepatócito. O que quer dizer necrose? Um apodrecimento, a morte. Então quando chega em cirrose é totalmente irreversível e da cirrose evolui para o hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado. Quando está ainda na esteatose, tem como ser totalmente irreversível. Só que essa agressão contínua do uso da bebida de álcool pode levar a tua cirrose. Aí o arrependimento vai ser um pouco tarde. Ok? Reveja este vídeo. Você que tem o hábito de ingerir bebida de álcool, para ficar muito claro para você qual é a dose máxima por dia, quantas vezes por semana, compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal e para não esquecer, dá um like, dá um joinha para nós aí. E até um próximo vídeo.